Uou, 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 uou Start twakin' like molly Oh, start twakin' like molly Fuck it right in the pussy Vamo lá, meu jovem Cantinho do diabo Que bosta Opa Uai E morreu Passou por aqui, matou ali Tomou na cara, tomei também Então morre, diabo Vou botar pra ficar quietinho, hein Vamo lá, vamo lá Morri, morri, morri Quer rir Vem, gamer Vem, gamer Vem, gamer Morri Vamo gamer 220 Passei, driblei, matei o outro Corri Quer dizer, morri, 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 morri Quer dizer, quer dizer, morri Uai, nasceu um ali que eu vi Não era, era amigo Uai, vixe, vixe Toma ali Uai Tomei no rabo Ai, que delícia, cara Vem a P90 deliciosa Que delícia de P90 É bicha Uai É bicha É bicha Tá ficando! Não corra não! Não corra não! Vai que é minha! Não, 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 não! Não é f*****! Para com essa porra aí!